oi tudo bem com vocês eu espero que sim no vídeo de hoje eu trouxe meu amigo maquiador e tudo mais Diego, gente, seu presente! Eu sou o Diego, sou maquiador, sou beauty stylist e vim hoje a ajudar a ser maravilhosa Ele fez minha maquiagem na formatura e todo mundo fala da maquiagem, que eu postei um vídeo, se você ainda não viu, é novo aqui no canal, clica no card pra ver, ficou linda aquela maquiagem acho que foi o dia que eu me senti mais bonita na vida e sempre que dá eu venho aqui, a gente já fez até um curso de auto maquiagem juntos Isso é algo legal que se você é de Blumenau e região Dá pra aprender vários macetezinhos Eu não sabia nada de maquiagem E acabei aprendendo, foi muito legal Foi bem divertido De uma pessoa bem especial E aí ele topou hoje trazer Alguns penteados, acho que o total foram quatro E tem alguns outros truquinhos Que dá pra ir mudando A gente fez uns penteados bem básicos Bem usáveis Pro verão E cada um com várias opçõezinhas Dependendo de qual está a gosto, esse é um deles Tem três versões desse penteado Super fácil, rápido E pra mim é muito bom porque Vocês sabem, eu estou em todos os vídeos de cabelo solto E eu me sentia um pouco desconfortável Em fazer penteados Mas aí aprendendo com o Diego Eu vi que é super fácil E dá pra ficar muito legal Mudou o look completamente E a gente escolheu Alguns penteados que eu usei nas fotos Da coleção Que eu fiz com a Isla De Blumenau, aquela marca de roupas Que eu comentei pra vocês em outros vídeos As fotos ficaram muito lindas Quem fez o Beauty Style também Das fotos foi o Di Por isso que eu chamei ele novamente Esse lincinho aqui Faz parte da coleção também Vou deixar os links na descrição Caso você queira comprar lá Dá uma olhada na coleção Ficou muito legal E vamos ao primeiro penteado Então o primeiro A gente fez um penteado bem simples Dividiu o cabelo no meio Não foi bem no meio Eu não gosto muito de dividir o cabelo Completamente no meio Sempre faço tipo Sabe? Sessenta, assim Quarenta, assim Pra ficar mais Eu acho que visualmente Fica mais bonito E a gente fez uma trancinha Quase que embutida Do ladinho E depois a gente Foi descendo ela Eu não acompanhei A trança certinho Com a cabeça Soltei A trança lá em cima E depois abri bem as tranças Pra que elas criem um volume Criam uma textura E isso dura super E fica muito, muito, muito lindo Pra quem tem o cabelo super lindo Assim como o meu Fazer uma trança dessas O Di fez de um lado Mas dá pra fazer dos dois E deixa um volume legal Aqui na frente No cabelo em si E daí ele deu essa Foi de abrindo um pouco E ficou um look bem legal Ficou um penteado bem legal E bem fácil de fazer, né? É, e dá pra fazer dos dois lados Tipo, quase como se fosse Essas tranças de boxe Que a gente chama, sabe? De fazer dos dois lados Mas não usa o cabelo inteiro, né? Só um pedacinho E a gente basicamente Usou só elástico Elástico Pra esse penteado Foi bem tranquilo É, e o cabelo também Tipo Pra quem nunca viu Me pessoalmente Ela não tem muito cabelo Ela tem muito cabelo Então, é... Devo imaginar que é muito quente No verão pra ti, né? Porque tu tem muito cabelo Então são penteados Que facilitam a vida dela Até pra ela ter muito cabelo Fica ainda mais fácil Pra ela poder fazer Uma coisa legal Um cabelo diferente, né? Conta Então no segundo penteado A gente começou a utilizar o lenço Na coleção da Isla Que eu amo Muito fácil de ele dar Ele tem uma amarração bem... Ele tem um tecido bem maleável E fica bem bom Pra fazer penteados Então A gente estica o lenço aqui Né? Com uma estampa pra baixo Faz a primeira dobrinha aqui Faz uma faldinha De tape Aí a gente volta aqui Até a parte de cima Essa parte de cima volta Ela não vem até o fim Tá? Mais uma vez aqui Pra dar esse acabamento E assim vai ficar A parte mais fina E a gente gira uma Tira duas Aí É só amarrar o cabelo É bem importante Na hora de amarrar Que o nosso Seja pra cima E cada um E cada pontinha Pro seu lado Pra que ele apareça bem Do lado do cabelo Então depois do lenço dobrado É... É só Amarrar Esse lenço Ao redor Do rabinho Que a gente fez A gente fez meio rabo Deixou as franjinhas Essa partezinha da frente Que a gente chama de baby hair Mas a Mi não tem tanta Ela tem muito cabelo Então a gente utiliza O próprio cabelo dela Aqui da frente Deixou ele soltinho Uma coisa mais bagunçada Isso é muito legal Porque tem muita gente Que detesta esses baby hairs Tipo assim É, fica tentando esconder O tempo inteiro Mas é muito legal Quando você deixa ele Tipo Dá essa vibe De um penteado mais Ah, nem fiz muita coisa E tô assim Gatona Sabe assim Tipo Tá mais tranquilo Mais moderninho É, eu acho que tipo A moda A moda da beleza Da mulher Tem se naturalizado Muito fácil Entendeu? Muito mais do que Do que foi antes Tanto a maquiagem Quanto o cabelo Essa coisa mais orgânica Tá muito Tá muito em alta Assim Então se preocupa muito Tipo Ah, não sei É muito complicado Faz o jeitinho Que você acha fazer Acho que o importante É saber usar isso Usar com o peito aberto Assim De Tô linda Tô maravilhosa Isso que é o mais importante Melhor dica Então o terceiro penteado Ele é Ele é Também bem simples Quase a mesma quantidade De cabelo Que a gente pegou Pra fazer Esse segundo Com lenço A gente vai pegar Quase a mesma quantidade Pra fazer o rabo Só que ele vai ficar Um pouquinho Pra cima Pra que esse Amarrador Do noventinha Que a gente usou Qualquer amarrador Que você estiver Em casa Pra que ele apareça Um pouco mais O lenço Quando a gente amarra Ele aparece só do lado Ele não aparece muito em cima Ele tá bem pra trás Assim Esse penteado Já não Ele é mais no alto Por ele já ter essa vibe Mais noventa É super anos noventa É muito anos noventa A cabeça que ela saiu Do seriado do Friends Assim Mas é muito lindo Tá super em alta É gostoso É fácil Rápido E a gente deixou O baby hair De novo na frente E uma diquinha legal É que pro cabelo Ter Ficar assim Mais aparecendo Na frente Ao lado Do amarrador O Di colocou Dois grampinhos Isso Então Porque senão Esse rabo Fica vindo pra trás Então o que a gente quer É que ele apareça Aqui do ladinho A gente chama de Yorkshire Mas é maravilhoso Então a gente põe Um ladinho Um ladinho E botou aqueles grampos Mais abertinhos Mais larguinhos Só pra segurar Pra não apertar muito E não marcar Sabe Só pra ele ficar paradinho Na cabeça Ficou bem fofo Então o quarto Tenteado Também é super fácil A gente começou Ele fazendo um rabo Um pouquinho mais alto Com o cabelo inteiro Só que na metade De puxar o último Último laço Pra fechar o rabo de cavalo A gente deixou ele pela metade Que a gente chama ele De um coque samurai Então Fica lindo Ele deixa Uma vibe bem Bem orgânica Também Bem bagunçadinho Finalizando com o lenço Fica bem fofo Amarra o lenço Só que nessa hora O lenço Se estou percebendo aqui Que eu estou deixando o lenço Um pouquinho mais aberto Ele não está enrolado Igual nos outros penteados Por quê? Porque ele precisa segurar Esse coque Ele precisa dar sustentação Pro cabelo Então eu deixei ele Um pouquinho mais aberto E aí no segundo passo A gente vai pro rabo de cavalo Aí a gente já enrola De novo o lenço Ele não fica tão aberto E no terceiro Na terceira vertente Desse penteado A gente fez o coque Que é super fácil A gente utilizou só O primeiro elásticozinho Pra fazer o rabo O segundo Pra fazer o coque Pra segurar Porque a Michelle Como eu falei Tem muito cabelo Então eu preciso Botar um elástico bem bom ali E aí botar o lenço Muita gente faz Com o lenço Diretamente Sem antes utilizar O elástico Só que Tem uma vez A gente vai esticar aí Pra ficar mais seguro Os dois E quem tem cabelo Muito fininho Que acha que não vai ficar Um coque tão grossinho Tem aquelas Aqueles donuts Que dá pra comprar E aí você passa O seu cabelo De forma bem fácil E consegue Deixar ele mais cheio Ou só faz um rabinho E desfia E desfia mesmo Com pente Vai desfiando Faz um ninho De passarinho Enrola Tudo E tá com o lenço E fica lindo Fica lindo A mim não precisa Tem cabelo Pra dar e sobrar Bom Então esses foram Os penteados de hoje Um vídeo bem diferente Mas eu sei que Muita gente gosta Quer ver esse lado Aqui no canal também E vocês devem ter percebido Que eu tô com uma make Maravilhosa Que tá bem natural A gente usou gloss Como sombra Usou gloss na boca E eu acho que É a minha make preferida Eu queria um dia Chegar nesse ponto aqui E fazer isso Só que é fácil Ao mesmo tempo Gente Ela se marca super bem Ela nem precisa mais de mim Mas ela que muda tanto Ela sempre fica Ai eu continuo vindo Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixa teu like Pra eu saber Se o Di pode voltar E ensinar a fazer Uma make super natural E glossy Que a gente chama Que usa mais gloss Usa mais iluminador E é muito legal Pro verão Então comenta aqui embaixo Se você gostou da ideia Pra que ele volte Não esquece de seguir ele Lá no Instagram Dá pra tirar muitas Inspirações legais E ele é super engraçado Então vai lá seguir ele Eu vou deixar aqui na tela E também não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito Um beijo Até o próximo vídeo Obrigada, gente Obrigado Beijo, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí